Parece que o jogador Gustavo Garcia, do Palmeiras, encontrou-se em um pequeno escândalo. Recentemente, foi flagrado saindo com uma garota de programa transexual, que registrou um vídeo do carro dele. O que você já mandou aqui? Cadê? Você não fez o joginho. Tchau. Amiga, fiz. Não falei o que eu ia fazer. Eu fiz.